Belezinha aí galera, Ezequiel MS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de closers Pois é, depois de quase três dias tentando, essa bagaça atualizou né, estou com uns problemas bem graves para poder atualizar jogos coreanos né, tá aí meus dois personagens estão no level 40 né, a menina aqui que joga com a lança tão leve 17 ainda né e a nova personagem que é que eu vou testar hoje né que ela já foi lançada há quase uns dias já mas eu não tava conseguindo entrar no jogo né, eu tava fazendo cansaço você conseguindo atualizar né ai meu deus pelo visto tem mais problema né essa mensagem aqui bom eu tenho que tem que traduzir essa mensagem aqui e ver qual é o problema então eu volto já ok, até logo por fim eu não consegui entrar mesmo aquele personagem não sei porque então eu criei outro né cara, criei outro personagem lá e quando eu criei outro eu pude entrar fiz o tutorial então eu vou gravar só uma missãozinha aqui rápida e vou continuar o panda trazendo o vídeo para o canal dessa nova personagem mostrando as skills e tudo mais que ela pode fazer o que eu pelo menos eu consegui descobrir né mas como eu estava falando estou com muito problema poder equipar, poder equipar não para poder atualizar os os jogos coreanos são muito problemático para mim eu consigo pôr um vídeo em hd mas não consigo é como diz assim atualizar rápido o jogo né nossa deus estou fazendo esse que o vento né cara bom pelo que eu pude jogar no tutorial né dela que ela entra no level 0 e sai no level 10 ahn level 1 né porque nenhum entra no level 0 né mas enfim é se entra no level 1 sai no level 10 né pelo que eu pude jogar lá eu achei legal achei bacana e tudo mais né só eu só não entendi porque que eu não pude entrar com o personagem que eu criei não sei se bom eu não sei o motivo mas ninguém liga também né se pode criar outro qual o problema faz né deixa que lá depois eu tento ver se eu excluo ele se eu consigo excluir de alguma forma né se eu não conseguir deixa lá também não tem problema eu não vou criar todos os personagens do jogo do jogo porque alguns eu não gosto mesmo não achei legal então não vou criar né vou criar só os personagens que eu acho legais né então vai sobrar espaço com certeza né então não vai não vai gerar problema deixar aquela level 1 lá né mas até o que eu pude perceber cara as skills dela são muito bacanas muito bacanas mesmo né ahn vamos ver né eu pei aqui na minha do cabelo rosa tá level 40 o carinha do cabelo azul que é um personagem novo também o peitão level 40 também né vamos ver até que leve eu consigo ir com essa daqui né sabe que é porque você não lupa mais bom cara eu não vou ficar jogando pra sempre né o o o esse jogo então eu não vou ficar perdendo muito tempo upando na lógica e quando eu não tiver nada pra fazer com o char eu vou pra outro né porque você não pode jogar é eternamente com o char né ele vai acabar aquela estamina dele você tem que passar para outro de qualquer maneira né aí eu pode ser que eu continuo quando os outros também né se bem agora tá bacana pra caramba porque estão dando uns equipamentos bem fortes né e tá bacana poder solar a missão né antes tava ruim mas agora tá bem bacana mesmo vamos lá vamos arrebentar cara esse povo eu gosto muito esse cenário cara tem aquele telão lá atrás fica passando as cenas do jogo lá lá atrás lá no fundão não já é o boss cara que posso tem mas enfim eu queria trazer um vídeo curtinho mesmo só para mostrar aqui o novo personagem para mostrar que eu consegui atualizar enfim esse jogo né falta o outro lá que eu tô querendo testar mas ele tá ele ainda deve demorar mais um dia ainda de atualização e você pensa que é por causa do tamanho do arquivo nada cara o arquivo são pequenininhos agora por que que não quando não atualiza rápido bom isso é um mistério cara a minha internet tá boa eu consigo upar vídeos consigo assistir vídeos em hd só atualizar que eu tô com problema né mas enfim né quem liga né eu devo fazer novos vídeos aí por enquanto é só isso mesmo é só pra vocês verem a nova personagem e falou até mais e fui E aí